e aí é uma game play jacks o acesso com os ameaçador é porque eu tinha uma arma tira aqui troca essa arma mas é outra arma metrador outra arma não sei como é que ele fez o caimbo atrás de você pode ser essa arma nem sei que arma que é essa né tem uma xingando isso aqui só para não ser todas as armas igual okay não sei porque quando há ou não sabe E a metrador, né? A ulti do AXIS aqui, é, eu só tiro muito pra, e a, 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 esse aqui dele, ele fala com o barato que fica, ó, imortal, acho, por um segundo, sei lá. Vou cozinhar essa arma aqui, pra ver se quiser. Fazendo no cara, pro cara ver, senão ele não vai ter medo. Se derramo menos dano. Isso aqui pode fazer no ar, ó, interessante. Rolling Shield! Fazer que não é o Rolling Shield, ó. Ai, meu Deus, posso que eu caí no buraco? Rolling, warning, 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 quem que é? Já? Um tiro! Essa música eu gosto. Chefe fraco, hein, velho. Acabou já? Ô, louco! Puta! Essa fase foi muito rápida. What the fuck essa fase, mano? Foi muito rápida. A game play jackson. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?